Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros Sim, podemos, se quiserem Podemos estar aqui até o final Eu falo aqui, portanto, eu já escolho enviar isto para a Câmara Ah, sim, já o temos aqui E o que eu queria, portanto, que esse assunto fosse Já está, já está, faz parte da... Eu moro numa zona onde, de facto, há cortes constantes das águas Ao ponto de eu até ter já um orçamento para fazer um depósito E, portanto, tinha uma bomba de água, portanto, para evitar essas situações E, após um corte de água verificado, portanto, há quase algum mês O raputagem foi a contar água, portanto, chamou-me a atenção Que havia um consumo muito elevado Depois, eu verifiquei, portanto, que, de facto, havia uma funda no subsolo Portanto, na parte exterior da casa, que não foi para a rede Fudei essa, portanto, com um grande consumo de água E eu queria, portanto, ter um vapor de erro Muito bem, nós, é assim, este assunto está agendado Vai ser rápido, porque vamos abordá-lo aqui Portanto, pode aguardar um bocadinho e nós também Porque, de facto, aquelas fugas provocam um impacto na rede E isso originou, portanto, o soltar de uma ligação exterior Portanto, o efeito areeto E, não sei se querem ter isso também a atenção Porque, de facto, é um consumo muito elevado Ok? Muito bem Então, se não, se calhar, podemos avançar Senhor Presidente Nós, há duas reuniões atrás Solicitamos as avaliações efetuadas pelos peritos avaliadores Melhadas pelo Tribunal de Regulação aos Terrenos do Parque Urbano Até o momento, ainda não tivemos e ainda não nos fizeram chegar nada Também queria-nos solicitar e solicitamos o caderno de encargos E o contrato de aquisição de serviços do monumento adusivo aos caretos A segunda questão Era se nos podiam informar Sobre o teor dos trabalhos que estão a ser realizados Junto à Praia da Fraga da Pegada E se estes mesmos trabalhos Têm a autorização da Associação Portuguesa da Lua Em agosto de 2017 Houve um incêndio florestal no nosso Conselho Que colocou inoperacional o equipamento que trazia vários profissionais de segurança A fazer prática de tiro Questionado ao Sr. Presidente Sobre a iminência do mesmo ser do Conselho Disse-nos que se especulava nos mídia essa hipótese Mas nem tudo o que se lia e a ouvia correspondia à verdade Claro que acreditamos Mas o tempo passa, passa E no terreno não vemos nada Para quando a resolução desta situação Não existe na Câmara uma verba para colocar o equipamento em funcionamento Vive-se desesperadamente no interior do mercado Estes comerciantes consideram-se abandonados pelo Executivo Ninguém fala com eles sobre a sua sorte ou desventura Seria de bom tom que o responsável do mercado falasse com as pessoas Mesmo que estivessem informadas sobre o que lhes vai acontecer Querem saber para quando as obras Se irão ocupar outro espaço Se serão ou não minimizados Entre outras coisas O que pretendem mesmo é falar com algum responsável Deixo-vos as suas preocupações Decorreu este fim de semana a BTA Estivemos presentes e muito bem Os nossos caretos continuam a dar cartas e a chamar a atenção para o nosso território Questionam-se a localização do pavilhão do Geoparque que era melhor Começa-se a falar na Feira de São Pedro Até 2015 este conceito há de certame Era realizado em colaboração com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Nascimento de Cavaleiros Através de um protopólio com a Câmara Municipal Na qual a Associação e um membro dominado pela Câmara Tinha a responsabilidade da sua realização E um dos prejuízos e os lucros eram da responsabilidade E recebidos pela Câmara Municipal respectivamente Após o ano referido foi o protopólio denunciado e constituída Uma comissão para organizar as festas e feiras de São Pedro E a que pertenciam três membros da Câmara Municipal Dois da Associação Comercial Um da Junta de Freguesia de Nascimento de Cavaleiros Outro da Junta de Freguesia de Grijó Os Coteiros e a Comissão Fabriqueira Tinha um regulamento de funcionamento E bem ou mal o gol a cabo três eventos E uma desta à parte tiveram um grande sucesso O ano passado mandaram-se às favas a referida comissão E realizou-se a feira sem sabermos quais as contas E a quem é sacar responsabilidades Ora, como não queremos que aconteça novamente o mesmo Gostaríamos que nos dissessem como se organizam É só a Câmara Municipal Existem outras instituições Quais Qual a responsabilidade de cada uma Etc Começo por felicitar o Executivo pela apertura do curso Pós-Graduação em Nascimento de Cavaleiros Embora eu não seja carente no projeto de Ensino Superior Com a parceria do IPB e as suas áreas Não posso deixar de manifestar-me expectante E muito interessada num desenvolvimento feliz do mesmo Para já, um curso de pós-graduação com matemática Capaz de interessar a muitas pessoas é positivo Sei que são vários os trabalhadores da autarquia matriculados Fico contente pelo interesse deles E a vontade em crescerem profissionalmente Colocando os seus saberes ao serviço dos maceteses Também fico contente Porque desta vez, ao contrário De quando no início do curso testemunho de secretariado Não existiu uma persuasão Sobre os trabalhadores do município E agora temos mesmo a certeza De que quem quer Que quem ali se inscreveu Foi por vontade própria Como atrás disse Valorizando a sua formação académica E enriquecendo o seu percurso profissional Quero por isso Perguntar ao Sr. Presidente Nesta perspectiva Se a Câmara Municipal Exerce alguma compartilhação financeira Para a conformação desses trabalhadores Nesta inauguração e na inauguração Estiveram destacadas figuras Representantes dos municípios e do povo Iriandes representantes do Governo de Portugal A ser verdade as notícias Veiculadas pelos órgãos de comunicação social Não está a Comunidade Intermunicipal Terras Trás dos Montes Nem os municípios de Parabéns Pois a CCDR pretende desviar Dois milhões de euros Do seu desenvolvimento E concordamos convosco Para que não assinem a alteração do pacto Em vigor Pergunto se nos pode dar mais informações Uma vez que tem cá o responsável da CCDR São estas as questões Muito bem São muitas questões Há muito tempo que não faço questões A primeira questão Sobre as avaliações do parque urbano Obviamente que deve ter havido aí Uma descoordenação No relante dos dados Mas serão fornecidos Obviamente É um direto que os assistem Se fosse possível digitalmente Digitalmente Eu penso sim que é possível Não tem mandado para os três Para não mandar Sim, sim, sim Porque depois tem de fazer esse trabalho O mesmo se passa com o caderno Em cargos dos movimentos aos credos Pois faremos isso, obviamente Relativamente aos trabalhos Junto da fraga da pegada E eu penso que Nos poderá esclarecer Com propriedade O Sr. Vereador Oi Vilarim Então é assim Vou responder pela segunda pergunta que fez Vou começar por aí É a autorização Eventualmente nós não iríamos Fazer um momento de terras genuinas Não sabe Se não tivermos a autorização Dado Portanto temos a autorização Da Associação Portuguesa do Tempo E o que vamos querer fazer ali É um espaço discutido É um parque Que vai contemplar Um campo de futebol de praia Um espaço de futebol de praia Irão ter Dois de boa de praia Mas o campo É com as linações de futebol de praia Um corte tênis E um circuito de manutenção Com aqueles aparelhos Separados de manutenção É isso que vamos fazer Para O circuito de manutenção Só naquele espaço? Sim naquele espaço Naquele espaço Com aquelas máquinas É um campo discutir Não tem um campo de futebol de peria Aquele tanúdo não prejudica nada O tanúdo que estava lá Não prejudica nada O tanúdo criado Não, não, não Nós vamos criar condições de segurança O estudo contemplado Isso com a consequência Ao trabalho Envolvido Por vários Por vários Discutivos para que possamos ter mais condições e melhor para os nossos números. Eu tenho uma opção, estive aqui muito, não sei. Isso não obriga a um projeto, a uma aprovação de projeto pela Câmara Municipal? Não, não. Isso obriga projeto e a aprovação por parte que isso aconteça pela Câmara. Só que, como sabe, as aprovações de projetos para ir à Câmara são determinadas pelo valor pelo orçamento. Até 150 mil euros, a competência é própria do Sr. Presidente ou dos seus governadores. Assim me diz a competência da Câmara. Obviamente que este orçamento é muito difícil. Portanto, há projeto e foi aprovado. Então gostaríamos de ter acesso a ele. Será a desprevoção? E também, já agora, a autorização da sociedade. Querem ver a autorização da Câmara Municipal? 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 Não, não é? Só o boneco. Só o boneco. Só o boneco. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Muito bem. Muito bem. O ponto seguinte, ou a questão seguinte, sobre a carreira de tiro, tal como eu na altura tive a oportunidade de dizer, mas nós iremos ter já a informação correta por parte do Sr. Vice-Presidente, que está com essa área, mas na altura tive a oportunidade de o dizer que não havia o risco da saída da carreira de tiro aqui do Conselho. Pode haver, eventualmente autorizado, não sei por quem, mas pode haver uma carreira de tiro por outro município e pode decidir fazê-lo. Agora, a carreira oficialmente utilizada pelas forças de segurança, quando estiver capaz, é a nossa. Aliás, temos bem claro esse documento, se o quiserem, podemos fornecê-lo por parte da Secretaria de Estado a dizer exatamente isso, que não há nem carreira de tiro que será utilizada, nem que poderá eventualmente ser utilizada em casos de necessidade, mas oficialmente será a de Marcelo Cavaleiros. A não celeridade do processo, portanto, tivemos a oportunidade de negociar diretamente com o Ministério da Administração Interna, como vocês sabem, é pago pelo Ministério da Administração Interna, embora a obra seja executada por nós. Neste momento, os trâmites legais estão ainda a necessitar de assinaturas e obviamente que estamos preocupados também porque gostaríamos de ter já a obra em curso. Temos reuniões agendadas, mas neste momento não depende de nós. Mas, penso que o Sr. Vice-Presidente quiser dizer alguma coisa a mais, pode dizer. O Sr. Presidente já disse praticamente tudo, só dizer, o Sr. Vereador sabe que o edifício não é nosso, a verba da Câmara, vai ser gasta ali a verba da Câmara, porque o edifício não é nosso. Nós fizemos aquilo que nos converte, pressionar e pedir que as obras fossem feitas e propusemos fazer o projeto de recuperação. Assim o fizemos. Aliás, enviamos para baixo duas propostas diferentes, intervenção, uma mais cara, uma mais barata, com algumas diferenças tanto no arranjo dos espaços interiores e exteriores, como no próprio material utilizado anteriormente, nas chapas daço. como eu disse, enviamos para baixo duas propostas diferentes. Estamos a aguardar que eles reprovem uma das propostas, que nos constituam a nós que mudou-nos logo e que garantam a verba da obra. Posso, o Sr. Vice-Presidente disse que a obra não era massa, mas acaba de dizer que a Câmara Municipal fez dois projetos distintos. Nós propusemos a fazer dois projetos. Aí propuseram a fazer sobre... Propusemos nós... Podia-se propor a Câmara podia-se propor a executar a obra e eles depois davam... Nós propusemos a executar a obra, porque eu disse nós constituímos os nomes de obra, donos de obra... Não, não a executar a obra. Não. De executar a obra com o dinheiro nosso. Com o dinheiro da Câmara. Não, com o dinheiro da Câmara, não. Pois não, não o fizeram, mas fez-se uns projetos... Fizemos, nós fizemos, é, dentro. Sim, sim, sim. Nós nos fizeram, não gastamos dinheiro. Fizemos com técnicos da Câmara, fizemos projetos. Projetos que foi um levantamento e foi executar de outro modo... Mas caderno é caro. Um morso. Um caderno é caro, um forçamento. Não, um forçamento. Não, houve um pequeno projeto que ali umas áreas... Mas ainda se aproveitou o indústio? Existe a tal... Claro, toda a estrutura se aproveitou. Subtitulam a parede? Aquelas paredes? Todas, tudo... Aquelas paredes laterais que eram feitas em pneus que era tudo para sair. É tudo para sair, é para fazer paredes, é para vestir em madeira e chapa daço. A diferença estava entre as chapas terem 3 milímetros e 5 milímetros. Foi com os nossos técnicos que o fizemos. A Câmara deu aquilo que pode dar, que é trabalho e disponibilidade. Agora, o dinheiro é o Ministério, que é o nosso edifício, ou não é o nosso edifício, não é o nosso... Aliás, feito, à semelhança, vai ser feito com o portal da GR. Nós, o nosso edifício, o dinheiro, aquele projeto já foi feito dessa forma. Exato. Muito bem. A questão sim de o facto de os proprietários, digamos, que têm lojas no mercado se sentirem abandonados, não é bem o caso. Porque temos falado com eles, confesso que não falamos com todos, mas falamos com alguns, e alguns representam bem as pessoas que laboram naquele espaço. A preocupação maior quanto à alocação destes proprietários, o caso mais preocupante será o do alojamento do restaurante. No entanto, o projeto prevê que o restaurante se mantenha em funcionamento durante toda a execução da obra. Todos os outros devem ser alocados para espaços que nós já prevemos para o efeito e posso dizer-vos que, de forma alguma, estarão abandonados. É óbvio que, se houver intenção de alguns dos utilizadores dos espaços quererem ser imunizados por abandono da atividade, está previsto também. Mas isso será por sua vontade, nunca será uma imposição nossa. estamos abertos a qualquer tipo de negociação. Queremos é que se crie ali um espaço com dignidade para que, não só os utentes atuais, mas também os próprios cidadãos se possam sentir bem e posso-vos dizer que, certamente, iremos ter um projeto ali que será muito agradável e um espaço que poderá criar um novo centro cívico até aqui na cidade. portanto, não há, digamos, qualquer intenção de não dar atenção aos jovens ou eventos daquele espaço. Portanto, isso está devidamente procurado. Relativamente à questão... eu falo de alguns, e posso-lhe falar de alguns, de algumas pessoas do mercado, aquelas pessoas que estão no interior do mercado, ninguém fala de elas. Elas não sabem o que é que se passa. São quatro só. Quatro. Podem ter falado com aqueles na envolvimento da um mercado. Agora, aqueles que estão no interior até se queixam mais é que nas feiras mensais, digamos, aquelas três feiras que temos mensalmente, aqueles feirantes que colocavam os seus produtos no interior já não colocam. Já colocam todos cá fora. O que é que se passa? Quem é que obriga? Quem é que não obriga a colocar lá dentro? É porque já ninguém vai lá ao interior, sabe? Não há obrigação absolutamente nenhuma. agora o que é bom? Não, não. Eles têm a obrigação de ir para o interior porque são pessoas que vendem, posso dizer, os produtos, queijos, os bacalhaos e essas coisas que estavam no interior de um bocado e agora estão cá fora. Mas o que eu estou a dizer é que nós não obrigamos ninguém a fazê-lo. Se o fazem, é por sua. Tem que tomar em algum lugar. Não me admiraria que as pessoas sem tempo de sol queiram vir cá para fora porque lá dentro está realmente frio. É óbvio. Mas, quanto à abordagem dessas pessoas confesso que seguramente há meios de meio ano que ninguém fala com eles, é verdade. Mas porque ainda não temos a candidatura efetuada. Ou melhor, o projeto ainda não foi lançado sequer para concurso. Só depois da aprovação do projeto é que nós teremos a iniciativa. Quando eu digo que falamos com algumas pessoas nomeadamente do restaurante pelo facto de que o restaurante irá ser particularmente afetado por ter um movimento constante. Será uma situação mais diferente e teremos que precaver. E por isso mesmo é o que eu digo. que o restaurante irá continuar a funcionar. Com as devidas condições de segurança e intervenção será feita toda à volta e no interior, mas pelo menos o restaurante tínhamos que conversar porque o próprio projeto estaria dependente do acordo que nós tivéssemos com eles. Agora o constante obviamente teremos que ter uma abordagem muito mais cuidadosa quando tivermos o lançamento do concurso. Isso será uma altura de vida. Não estão esquecendo. Relativamente falou na BTL a BTL penso que foi uma boa ação por parte do nosso território não só o município mas particularmente o investimento na imagem terras de cavaleiros e o parque os caretos tiveram uma excelente performance são de facto já um ícone do nosso território e todos querem ter os caretos posso-vos dizer que os caretos não estiveram só no nosso espaço mas em toda a feira com grande interatividade com os visitantes e também com os próprios pavilhões relativamente à sua localização como sabe a localização não foi escolha nossa foi o que foi sorteado o que nos foi atribuído mas posso dizer-vos que estivemos juntamente com o Geoparque na Tortégio estivemos juntamente com o município de Castelo Branco estivemos juntamente com a região do Ribatejo e estivemos juntamente com a região do Alentejo portanto penso que não foi uma má localização e como digo foi aleatória e foi o que nos calhou estivemos com muitos visitantes aliás tive a oportunidade de mostrá-lo umas fotografias onde se vê tivemos em determinados momentos uma influência muito grande e a curiosidade foi permanente foi as pessoas pediam panfletos sobre o Geoparque houve reuniões várias com 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 agentes portanto penso que foi uma boa ação que ocorreu muito bem a BTL de facto não há sorteios nisto nós escolhemos o espaço se formos a tempo pagamos o espaço não há sorteios ou seja os serviços que eles esquecem de que era para estar presente e quando foi para estar presente caiu aquele carro portanto não há digamos que nós sabemos que fomos muitas vezes sabe mas acredito que foi aquilo que nos calhou e foi atempadamente porque senão vai-me dizer que outros grandes municípios também foram parar naquele e acredito que o espaço deles eram maiores que o nosso portanto não podemos nunca dizer que foi um atraso da nossa parte porque atempadamente atuamos inclusive nós temos um pavilhão muito maior e só utilizamos cerca de metade do pavilhão ainda com dimensões muito razoáveis com espaço que permitiu todo o tipo de intervenção desde animação desde mostras de produtos locais e provas portanto e também com intervenção no espaço de acima portanto não tivemos só no nosso espaço mas também no espaço de acima portanto tem dois espaços diferentes relativamente à feira de São Pedro a feira de São Pedro na última realização houve um acordo com a seção comercial e o figurino encontrado foi aquele que de facto aconteceu penso que houve satisfação de ambas as partes porque não houve derrapagem financeira o orçamento previsto cumpriu-se penso que não houve prejuízo e o figurino como sabemos não foi ao encontro daquilo que esperávamos e houve alteração esta não houve mudança de direção na associação comercial obviamente que nós entendemos que não devemos dar a organização exclusiva à associação comercial até porque em anos anteriores eles não conseguiam ter autonomia financeira para o fazer e entendemos que da nossa parte queríamos estar envolvidos diretamente no entanto a comissão existe de acordo com o que o que nos foi proposto e obviamente que depois de entendimento nós chegamos a uma organização que vamos esperar que funcione bem desta estamos sempre dispostos a mudar assim como penso que também a intenção da associação comercial se as coisas não funcionarem bem pois teremos outro modelo no próximo ano mas penso que vão correr bem já houve acordo no cartaz a feira será apresentada dia 3 pela organização e penso que organização e com a associação comercial e penso que iremos ter um bom resultado porque voltamos ao figurino que era do interesse de todos os comerciantes dos expositores e dos próprios cidadãos espero eu e esperemos que também este ano a organização seja exemplar como no ano passado e que não haja a parte financeira relativamente à pós-graduação e à escola de negócios tivemos oportunidade ainda hoje tive oportunidade de ver a reportagem da CMTV da Cora da Manhã TV e de facto tudo indica que iremos ter sucesso mesmo o seu doutor não acredite eu penso que sim que iremos ter sucesso aliás já o poderíamos ter feito durante o vosso mandato nós fizemos agora desta vez houve abertura por parte do IPV esta pós-graduação é a primeira de outras como sabem houve um excesso de candidatos portanto a turma idealmente deveria ter 20 formandos no entanto houve 30 candidatos iremos ter que recusar alguns de facto houve uma inscrição muito interessante por parte dos funcionários da Câmara Municipal de Maceio de Cavaleiras o que significa que estamos atentos e foi voluntarioso não fomos nós que sugerimos e penso que poderemos em termos de comunidade intermunicipal proporcionar duas inscrições por município pelo que existe de facto um financiamento na sequência de uma candidatura no âmbito da comunidade intermunicipal que contemplará dois dos formandos no nosso caso nós temos cinco formandos iremos criar uma solução para que todos eles sejam beneficiados obviamente a turma terá 20 formandos então nós temos cinco e se forem dez nós financiamos os dez e o que não é que parece é assim o financiamento tem que ser por igual para todos entendemos nós não podemos estar aqui a discriminar trabalhadores e se alguns trabalhadores não quiserem este curso e quiserem para uma pós-graduação um outro local já não financiam portanto há uma discriminação dessa parte não é uma discriminação é que esta candidatura é específica para a formação aqui pois eu sei para nós fazermos isso obviamente trairíamos essa proposta aqui à câmara e aí nós eu daquilo que entendi trabalhadores que queiram fazer pós-graduações que não sejam e que sejam na sua área profissional não seja esta específica porque esta é específica já que trata-se da contabilidade se quiserem fazer nas suas áreas específicas não o podem fazer porque não podem fazer mas a câmara não financia não ajuda isso não é verdade é assim neste caso como já disse estamos a falar numa situação concreta é uma candidatura específica para este tipo de formação e neste local que candidatura é? é uma candidatura da comunidade intermunicipal para o pacto é pronto relativamente às pós-graduações futuras provavelmente aí não teremos candidaturas já serão aí não haverá financiamento aí não haverá financiamento mas posso dizer que há duas previstas já uma próxima será a internacionalização e a inovação empresarial e uma terceira que será a de gestão da unidade do sul portanto estão já previstas e irão avançar especificamente como eu disse neste caso essa candidatura foi feita sim sim Sr. Presidente na última questão sobre a feira de São Pedro não disse qual era a responsabilidade de cada uma das instituições isso temos protocolado isso depois fornecer-lhe o protocolo porque são de facto muitos itens de parte a parte relativamente ora ainda falou na inauguração na inauguração e de facto das pessoas que estiveram presentes penso que tivemos um painel de pessoas na sessão inaugural que muito dignificou o evento atrevo-me a dizer que foi das vezes que eu vi mais entidades não só de parte da tutela mas dos municípios vizinhos presentes inclusive um presidente de uma autarquia será um dos forneiros portanto independentemente de decretos políticos tivemos gente de todos os quadrantes e penso que foi uma excelente sessão inaugural com uma primeira aula magistral dada pelo doutor Fernando professor Fernando Freire em que de facto ficou a sua dúvida de que poderia haver desvio de cerca de 2 milhões de euros para o litoral não será bem assim nós tivemos a perfeita perceção de que irá haver reanunciações e já o sabemos só para termos uma ideia haverá verbas disponíveis voltadas para a realitação do parque escolar e no total versará cerca de andará entre 1 milhão e meio e 2 milhões penso eu não tenho agora bem presente mas posso dar ideias de verbas dos 650 mil euros a atribuir a municípios 350 mil euros 500 mil euros 350 mil euros portanto tudo irá para os tais cerca de 2 milhões ou seja pode ter havido em algumas rúbricas encaminhamento de verbas para outras comunidades intermunicipais o que é certo os cerca de 2 milhões irão ser reinvestidos aqui no território foi isso que nos foi dito e nós estamos inclusive a descrever essas verbas de acordo com o pacto no âmbito da CID portanto fiquei com a ideia de que iria ser reposta a justiça e nós obviamente temos essa essa sinergia no próprio sair da CIM para que não aconteça desvios de verbas que nos são atribuídas por a justiça portanto é o que lhe posso dizer sobre isso o que é que é a alteração de pacto tem que assinar a alteração de pacto não 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 quando digo pacto pacto interno mas é que na notícia que eu li falaram que os presidentes ou seja a comunidade interna municipal não iriam assinar as alterações ao pacto portanto tem que haver o pacto não iríamos assinar nessa condição portanto agora se verificar esta esta e alocação de verbas para o pacto popular aí assinaremos portanto é nesse sentido não sei se há alguma questão mais posso responder então podemos passar ok se me permitem o presidente não estou do ar de morano é interessante ver estas suas intervenções iniciais quantas questões faz quantas questões põe a quantos pontos o senhor tem sorte de poder fazê-lo a oposição quando o senhor era presidente não tinha tanta sorte não podia colocar tantas questões porque no seu tempo não havia tantas ações tantos projetos não havia tantas coisas é verdade por isso isso é isso é mas sabe é engraçado é engraçado não 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 espanta e fico fico espontado é que o senhor fala como se tivesse chegado agora só agora oposição acende claro se tivesse chegado agora a política e estas mas não se tu é responsabilidade para trás e muita e muita e acho engraçado e acho engraçado se tem base sustentação muito grande então tem que ter cuidado também algumas questões de pouco acho engraçado quando diz que as pessoas do mercado estão abandonadas abandonadas à sua sorte até as palavras não são engraçadas mas abandonadas à sorte e à desventura já estavam antes e há muito tempo quando nós chegamos em relação ao projeto do mercado sabe o que é que havia? havia uma indefinição tremenda haviam não saber o que iam fazer desculpa não é verdade havia uma indefinição tremenda tinham começado um projeto tinham começado um projeto abandonaram o projeto depois já iam deitar o mercado abaixo já iam fazer um novo projeto e estavam numa fase em que não sabiam o que haviam de fazer isto era como estávamos quando nós chegámos avaliámos a situação decidimos aquilo que íamos fazer e decidimos não deitar o mercado abaixo decidimos recuperar o mercado e mais do que o outro momento o mercado não precisa de ir abaixo porque os estudos que vocês tinham que diziam que aquela estrutura que ia cair aquela estrutura neste momento temos também técnicos que assinam e que afirmam e que dizem que não vai cair que pode ser recuperada e com esta recuperação e com esta recuperação culpamos quase um milhão de erros aos covos de Estado aos covos da Câmara portanto é preciso também avaliar as coisas e ver como elas são e como elas eram e como nós as herdamos e a forma como o pulamos nos processos e os trabalhamos e quanto ao abandono não é verdade quanto à Feira de São Pedro também é interessante ouvir o Dr. Duarte Moreno dizer que a Câmara assumia todos os prejuízos lucros assumia lucros e assumia prejuízos e eu pergunto-lhe se algo uma vez teve lucros não gostei portanto sempre assumiu os prejuízos e nós nunca sabíamos quais eram esses prejuízos por acaso quando aqui chegamos fomos fazer contas e dentro daquilo que conseguimos encontrar vimos que até que a Câmara gastou com a Feira de São Pedro na última Feira e foi seguramente o dobro daquilo que nós gastamos no ano passado e foi o dobro daquilo que iremos gastar este ano e quanto aos prejuízos e às responsabilidades a Câmara não está aqui para assumir prejuízos se no seu tempo estava a Câmara neste momento não está aqui para assumir prejuízos a Câmara está aqui para dizer um parceiro de trabalho que é a Associação Comercial já foi o ano passado assim e volta a ser este ano parceiro de trabalho porque no seu tempo quem fazia a Feira era a Câmara e abandonou por completo a Associação eu cheguei a assistir a uma apresentação da Feira em que só o doutor Duarte Moreno é que estava a apresentar a Feira o Presidente da Associação desapareceu foi iluminado e não me venha dizer que é mentira porque é verdade foi uma apresentação da Feira de São Pedro aqui na Casa Falcão em que só o senhor é que estava a fazer a apresentação e por acaso o Presidente da Associação da altura estava sentado atrás de mim portanto nós não fazemos isso nós temos a Associação como o parceiro que já o ano passado tivemos e este ano vamos ter e os lucros e os prejuízos são repartidos ou seja o risco é parteado porque nós estamos aqui a gerir dinheiro puro a gerir dinheiro dos munícipes e nós estamos aqui para assumir todos os riscos sejam eles mais fortes pronto só um último tema a mim dá-me a impressão que o senhor Dr. Eduardo Moreno não gostou do careto dá-me a impressão que tem ali qualquer coisa de comprar contra o careto da maneira que o senhor falou da outra vez e o senhor falou da outra vez sim era melhor comprar o terreno do que fazer o careto e tal tem ali tem ali alguma questão que o careto eu considero que era melhor ter comprado o terreno mas é relativo ao terreno que eu lhe queria fazer algo eu lhe queria colocar aqui duas ou três questões as pessoas quando puseram lá aquele aterro todo tiveram autorização dos proprietários pergunto tiveram autorização de responder não respondo estas questões porquê porque é que não respondo as minhas questões você sabe disso sabe disso então eu pergunto o que é que pensávamos fazer com aquela terra tirá-la e já tinham falado com os proprietários tinham a certeza que vendiam os terrenos nós não temos essa certeza e se calhar vamos ter que tirar a terra era só isso que eu lhe queria perguntar se quer que estavam a pensar se era tirar a terra e se sabiam quanto é que isso custa quando já tinham negociado os terrenos concluo que não sabiam bem o que iam fazer porque não podiam ter a certeza que iam vender os terrenos que não tem nada escrito por conta disso mas pronto só queria perguntar isso obrigada posso responder Sr. Presidente bem relativamente ao mercado dizer duas coisas nunca houve indefinição de projeto nós contratualizamos uma empresa para fazer a recuperação da queda do edifício e começamos depois verificamos e contratualizamos e essa empresa contratualizou uma ou outra empresa para ver as estruturas se eram benéficas ou não para podermos fazer a recuperação do edifício esse relatório que surgiu dizia que sim que era possível fazer isso mas que tinha um custo significativo para fazer a sua recuperação e então o que nós fizemos e de acordo com os variadores da oposição também na altura foi abandonar o projeto e contratualizar a empresa novamente contratualizar remodelar a aquisição de serviços que tínhamos para fazer um projeto de raiz já tínhamos também o sítio para fazermos esse projeto de raiz então não pode dizer porque aquilo que disse é completamente mentido nós tínhamos definido bem aquilo que nós queríamos e o projeto que nós queríamos para a cidade nascer e não tínhamos decidido já tínhamos decidido a equipa sabia perfeitamente o que é que nós queríamos não tínhamos que para a equipa mentir nós então ponham-me já à frente dela nós sabíamos aquilo que queríamos e como queríamos fazer segundo a apresentação da feira ao Sr. Presidente por acaso eu fiz na última apresentação da feira mas olha não foi o espetáculo que foi quando fizeram a apresentação onde passavam estavam três pessoas na mesa incluindo V. Exª o Sr. Presidente e o Sr. Presidente da Associação e a cara de espanto que o Sr. Presidente da Associação fez quando vocês apresentaram os conjuntos a animação a animação que apresentaram a cara de espanto a cara de espanto a cara de espanto do Sr. Vice-Presidente que o fez que o fez só quando diz é que ele também não disse a palavra este tempo da mesa sucedinho falou-lhe o Sr. Presidente falou-lhe o Sr. Presidente não falou-lhe não falou-lhe nas gravações e falou-lhe oh doutor a sua memória anda muito fraca não anda não não anda não disse duas palavras eu estou aqui para duas palavras disse as que quis disse duas não falou-lhe ninguém falou duas palavras eu estou aqui para pronto e disse estava com bons comprimentos disse que estava com bons quanto ao careto oh Sr. Vice-Presidente obviamente que tudo o que vem para o Sente Cavaleiros e tudo o que vocês façam é sempre bem-vindo agora dizemos que eu ouvi as palavras do Sr. Presidente que teríamos o careto e também o disse naquele dia teríamos o careto visível não sei em quanto eu vou-vos dizer que eu fiquei fui ósido até para ver aquela as terraplanagens que andavam lá e fui deste lado e só se vê o careto só se vê quando passamos aquele ponto portanto quando passamos aquele ponto não se vê numa sede ou não 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 o Sr. Presidente dizia que se via a 3 quilómetros bem que se irmos de Bragança provavelmente bem que ele não fingesse percurso também se via nos satélites mas também não se vê mas também se via pelos aviãozinhos o Google agora também não tem fotografia recente mas espera o careto está muito bem o Sr. Presidente está muito bem o careto agora façam outras coisas obviamente está ótimo está bem agora se me pedisse a opinião eu disse não façam daquela forma façam de outra portanto é assim e arte nós não discutimos arte aquela é aquela arte a nossa arte é outra portanto nós discutimos sequer a arte sobre a situação e penso que respondi ali ao Sr. Vice-Presidente sobre a sua intervenção muito bem sim eu só acrescentava aqui uma informação falou muito bem enquanto Presidente da DSTEC também o foi tenho lá todos os comentários tenho tenho tido a preocupação porque era de facto nossa intenção de que os terrenos que pudesse beneficiar não só a freguesia de Pudence mas até a própria organização dos entrudos que está a crescer e que tem já proporções que ultrapassam até os limites da própria freguesia e de facto era importante adquirir aquelas varandas do Azivo como disse o Sr. Vice-Presidente e muito bem temos tido e temos recebido as pessoas e temos inclusive agendada já uma outra reunião com os proprietários que possam neste momento dizer que vai ser impossível adquirir aquele e não sei como é que vamos assumir perante os proprietários aquilo que eles disseram é que foi desde sempre que disseram que queriam remoção de terras e que se recusam a vender ainda ontem recebia aquilo dos proprietários aquilo é um artigo único e se calhar na altura não se previu isso não sei como é que vamos resolver o problema vamos ter que fazer a remoção de terras o que vai ser um duplo prejuízo foi a remoção de terras para as colocar a câmera vai comprar eu gostaria de ser tão otimista como o seu doutor mas pronto vamos vamos ver a utilidade pública serve para essas coisas terras vamos ver se podemos sim se conseguirmos decretar utilidade pública ao terreno depois podemos fazê-lo como é que a decreta não é que a decreta não é que a decreta não é que a decreta em termos de pandemia o que é aquilo parece que a culpa não pode nos dizer mas não pode mandar cinco coisas para o ar sem fundamento desculpa você é que não pode falar sem autoridade então fala diga-me lá como é que faz então doutor como é que faz uma expropriação de um terreno para o qual não tem ainda uma finalidade de utilidade pública não sei vocês têm é que arranjar as soluções arranjam as soluções para as janeiras que cá ficaram aquilo desculpa as janeiras que deixaram no passado no tempo do engenheiro Luís Basta mas resolvemos portanto algumas de 16 anos não foram capazes de as resolver digam-me lá qual é que não resolvemos algumas não as resolveram falam agora nas piscinas ainda não estão para ouvir então não não estão vai lá ver a piscina espete lá um ferro no fundo da piscina para ver o que é que acontece isso é má foi má concepção da piscina má manutenção durante e nunca fizeram a piscina que é e por aí eu também lhes indico isso má concepção é outra coisa até porque eram pessoas ligadas ao seu partido que trabalharam nessa área mas é assim as piscinas não 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 empreiteiros trabalhavam na área eram fiscais da câmara então agora eu vou ver os trabalhadores da câmara se são do meu partido ou são do seu vocês utilizam sempre essas armas do seu partido e do nosso ainda não lhe falei em partido nenhum eu não nem hoje nem nunca não sei se eu não venho a hora dizer que o fiscal lá o fiscal vê que é do meu partido ou que é do seu as pessoas que são funcionários da câmara nem querem saber de partidos eu não olho aos partidos temos que ter um discurso mais construtivo passaríamos então à ordem do dia e no capítulo dos órgãos autárquicos o primeiro ponto e único a criação do gabinete de empreendedorismo e desenvolvimento rural para deliberar não sei se tem algo de referir que concordo com a sua criação e que foi um objetivo que não consegui colocar em prática no meu mandato fico por isso satisfeito que se materialize esta ideia ficarei muito mais quando o tal se repercutir na criação de emprego na garantia de financiamentos na capacitação de novas empresas para o Conselho em suma tenha um efetivo contributo para o desenvolvimento económico do Conselho saliente-se que refere-se que os recursos humanos são garantidos através de recursos próprios da Câmara Municipal sendo em parte verdade moena de totalidade afinal mesmo antes da criação deste gabinete já a Câmara recrutou um trabalhador falo naturalmente do Sr. Engenheiro Henrique Palma a quem deseja a maior sorte e de quem não duvido que tenha imenso mérito aliás sem dúvida que são vocês as pessoas mais conhecedoras do seu mérito ele é afinal o destacado militante do PS em que se decavaleiros um membro eleito da Assembleia Municipal uma intervenção muito ativa essencialmente neste mandato foi inclusiva uma Assembleia Municipal que o Sr. Presidente lhe dirigiu embora sem nomear grandes ilogios destacando as suas enormes qualidades no setor agrícola foi por essas qualidades que quero acreditar e não pelo seu capitão militante que mereceu que lhe fosse destinado um lugar no quadro pessoal com recurso à mobilidade entre serviços públicos e a essa mesma qualidade e experiência que desejo ver subsaír a bem de todos os necessários muito bem falo de saber também era a sua intenção de criar o referido gabinete num contente feito mas foi uma comunidade nossa foi uma promessa eleitoral e está feito está constituído que irá ser inaugurado brevemente embora esteja já a funcionar disse muito bem e eu que afirmo que obviamente não foi pela sua militância foi pela sua competência e a prova de que era uma pessoa competente a que trabalhava nos serviços públicos inclusive com as fias do vosso partido e associados digamos pelo que associados e que não queriam deixar sair e que não o queriam deixar sair que não o queriam deixar sair que seias no seu partido sim sim não o queriam deixar sair mas eu acho muito bem então se era um bom tempo que as pessoas não exatamente não o queriam deixar sair pela sua competência obviamente não foi por outros motivos foi apenas pela competência e por esforço nosso precisamente porque queríamos gente competente que de que querenciamos bastante tem sido uma nossa aposta não seguir partilharismos, mas apenas seguir as competências. E pela sua competência, entendemos por bem, até porque já colaborava com os nossos serviços, prestando-nos informação nas áreas, precisamente, do empreendedorismo e da agroindústria e desenvolvimento rural, entendemos por bem que faria um excelente serviço na nossa proximidade para não termos que estar a recorrer constantemente aos seus serviços. Portanto, penso que foi uma mais-valia, obviamente que temos que recrutar outras pessoas para acrescentar a equipa, mas será também isso uma boa prestação da nossa parte, porque teremos gente competente a ajudar o investimento, a ajudar o desenvolvimento rural e pessoas conhecidas não só da legislação, mas também onde ir procurar fundos para investir. Estamos a criar outras soluções, nomeadamente apoios à inovação e ao investimento jovem e penso que iremos, certamente, fazer um trabalho meritório nessa área. Portanto, é apenas um comentário da minha parte. Relativamente à deliberação, não tem nada a gostar. Passando ao Departamento de Administração Geral e Unidade de Finanças, já abertura de conta bancária e a edificação de despacho, não sei se querem também não. Podemos passar à Divisão Jurídica e Administrativa, o ponto 1 do lote 55 da Zona Industrial, Manceiro de Cavaleiros, o pedido de transferência, não sei se querem... Eu só gostaria de ter visto aqui nas informações, um parceiro do Sr. Departamento da Administração Geral. Não sei se é norma ou não. Gostaria? Sim. Um parceiro? Sim, um parceiro. Não, um despacho, um parceiro do Sr. Departamento. Mas existe a informação sobre... Existe a informação, não é? Que tem, que tem isso. Analisado, diria, a legalidade social, informa-se o seguinte. Então, há uma informação. Mas devia ter um parceiro do superior e herático do chefe de divisão que está aqui, João Martins. Sim. Não tenho, mas... Eu, já agora não se importa de justificar. Eu venho buscar, tenho as palavras do Sr. Vereador. O Sr. Vereador, o Sr. Vereador de Pedro Mascareiras. O Sr. Vereador, o Dr. Eduardo Moreno, recentemente foi Presidente de Câmara. Eu vou-lhe buscar uma quantidade de processos sérios, com responsabilidades sérias para a autarquia, onde é que nem as fias interviam nos processos. Aí não havia a sua preocupação em parecer de diretor, do chefe de divisão da área financeira. Então, do chefe de área financeira, onde é que não há nada? Eu não sei... Desculpa, Sr. Presidente. Agora estou a falar. Agora estou a falar. O Sr. Presidente é uma palavra. Espera aí. Para tecnicamente, tecnicamente. Você é técnico. Mas eu vou responder tecnicamente. Mas tem que responder tecnicamente só. Mas eu vou responder tecnicamente. Bah, ordem. O Sr. Presidente, tem que responder tecnicamente. Então está aqui a fazer um discurso. Estou a fazer uma introdução à resposta tecnicamente. Estou a fazer uma introdução à resposta tecnicamente. E vamos ter essa resposta. Portanto, as regras da intervenção de um dirigente numa informação são as mesmas que eram no passado. No passado era o que era. E o Sr. Vereador está tão preocupado por não ver aqui, no que parecer, uma assinatura do diretor do departamento. O que é que, acima de tudo, o diretor do departamento interfere com a decisão que vão tomar? Pergunto-lhe. Gostaríamos de ver o seu parecer. O que é que interfere? Gostaríamos de ver a sua... 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 Gostaríamos de ver o que é que interfere. Qual é o efeito útil do parecer do diretor do departamento neste assunto? Com uma nuance. E o Sr. Vereador Carlos Barroso provavelmente também sabe. O que tinha-se pelo outro. Este é o assunto da área do urbanismo. E o assunto da área do urbanismo vem diretamente do Sr. Vereador, como vinha antes, que tinha competência delgada nessa matéria. E quando era pedido uma informação jurídica, que foi pedida à divisão jurídica, vai diretamente ao vereador. Não passa pelo diretor. Porque é uma informação jurídica. E portanto, o Sr. Vereador, no uso da competência delgada, propôs o agendamento. Vai ao diretor para quê? Vem parar mais no sistema. Vamos ser práticos. Bom, acho que ficámos esclarecidos e... Portanto, a informação que temos, de facto, não tem a assinatura do Sr. Diretor, mas tem de certa divisão, a divisão jurídica e administrativa, portanto, e é perfeitamente pertinente que nós aqui possamos decidir. Não sei se há algum par mais. Sobre o ponto 2... Qual é a decisão? Qual é a decisão? A decisão é favorável. Não é favorável. Desculpa. Não é favorável. Não, não. Não pode ser... 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 Não, troquei, peço desculpa. Troquei as páginas. Passou exposto, propõe-se à cana. Declara que a duplicidade do licenciamento... Desculpem-se à minha confusão. Provavelmente é este. Lote, não, mas não é... São dois. São dois. Pode ser o de qualquer. Os assuntos são o de qualquer. Assim, em conclusão, e salvo a melhor opinião, não deve o solicitado ser deferido por incumprimento do princípio da legalidade que a Administração Legal está a destino. Ou seja, não se... Por não se encontrar norma que o preveja. Portanto, então, teremos que interferir. Eu, à semelhança daquilo que acontecia no passado, os vereadores do PSD votam contra... Como é que é? Nós queremos ir contra a informação. Sim. Não é? Portanto, estes empresários se fazem este pedido, é no sentido de quererem avançar já com algum projeto e que durante anos não conseguiram fazer e agora terão as condições para... Isto já serve para os dois. E nós votamos favoravelmente à sua... À passagem, digamos... À passagem... À transferência do proprietário de um para o outro, que são os mesmos, ao fim do caso. Muito bem, então, que fica registrado que vocês votam contra o cumprimento da legalidade. Portanto, é o que é que isto é? Sim, sim, diz vocês... Tanto que nós iremos encontrar uma solução dentro da legalidade para resolver... Vocês têm que votar, é? Não, já votamos a favor do cumprimento. Vocês votam contra a legalidade. É isso, sim, sim. Agora não é mais. É isso que vai ficar. É precisamente. Vocês votam contra o cumprimento. Sim, sim, sim. Pronto. Sim. Já que no passado também se fazia. Pois é que no passado passava-se tanto a coisa ilegal. Pronto, mas pronto. Agora temos cá a legalidade. Pronto. Pronto. Vamos ver as responsabilidades das ilegalidades. Isso, pois... Bom, mas... Três não gostaram, aprovamente. Claro, enquanto assim estiver... Enquanto assim estiver temos que cumprir as legalidades, obviamente. Relativamente à divisão de ambiente e gestão territorial. O processo, ponto um, processo de obra particular, em que eu crentejo Jorge Torres, sobre o lado do município da zona industrial, a caducidade do processo. Não sei se querem fazer algum... Tá? Muito bem. Muito bem. Então... Vamos... Como é que está é isto? Como é que vocês votam? Tá? Tá? Ok. 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 A proposta do Sr. Vereador, Rio de Gariminho... ...o Hablan de aqui e do, por exemplo, Fábioательно, dos Enjos Gonçalves... Que é... Não, deixa eu ver buscar... O pedido de fracionado de pago de água... E a isenção do pagamento do tratamento das águas residuais... Pelo facto de estas terem infiltrado no solo e não terem entrado na rede pública de águas residuais... Já agora não sei se querem intervir, senhor. Não, não temos só... A proposta do senhor vereador, Rui Vilarinho, vai no sentido, já está em muitos passos, vai no sentido de sincero autorizar o pagamento de prestações e dado que, de facto, a água não entrou no sistema, por isso a Câmara não teve encargos com isso, isentar o pagamento do tratamento dessa água que se perdeu. Portanto, essa é a proposta do senhor vereador. Portanto, vocês votam favorável. Muito bem. Portanto, aprovado. Agora, no capítulo da divisão de conhecimento e desenvolvimento social, o ponto 1, férias-vivas, regulamento interno. Não sei se querem pronunciar. Muito bem. Então, votam favorável. Portanto, votação unânime. Ponto 2. Ano letivo, 2018-2019. A frequência de 3º e 4º anos de escolaridade no Polo 2. apoio financeiro a conceder ao agrupamento de escolas de Macedo Cavaleiros. Querem fazer alguma intervenção? Também não. Também aprovado por unanimidade. Não sei se o senhor não quer intervir. Não? Não, eu diria que é um par satisfeito, embora o agonismo do problema são 200 e tal metros cúbicos de água. É muito legal. Depois de fazer um estudo, ficaram os estudos académicos sobre a intervenção do sistema arébico, que provoca. Quer dizer, é só que é um problema multivado, se não por minha culpa, mas por culpa do sistema. Quer dizer, é os cortes constantes de água e a vinda provoca o aumento da pressão da água sete vezes mais. Então, tudo que originou todo esse problema. Então, claro que eu não vou dizer que custa-me pagar na totalidade, porque é de fato que não estou aqui muito a voltar, reconhecendo que, em parte, o problema também é motivado, porque é porque esse problema de situação ali eu chego à conclusão de que é o problema que acontece sistematicamente na rede pública, aquelas rupturas que acontecem sistematicamente, é provocado por essa situação também. E ali eu fui vítima disso. E, portanto, estou até tendo que já um orçamento para fazer uma alteração para evitar, portanto, pôr um sistema diferente, com bomba e tudo mais, para evitar estas falhas constantes lá, porque aproxima-se o grão e, como tal, vai ser um grão também de seco, como o dos anos anteriores. Há muito consumo de água, porque sei que há gente que, inclusivamente, faz regas com água da economia, se a paga ou não, não sei, talvez não, porque se não me regavam tanto, a jurosar, e, portanto, eu vou ser novamente vítima dessa situação. Portanto, vou ter de investir, além daquilo que vou pagar da água, mas, me limpo e tudo, portanto, um sistema, para evitar que o grão chegue a ter dias que nem sequer uma culpa da água nem em casa. Tenho toda a razão, Sr. Fernando. Se lhe servir de algum conforto, posso dizer que também eu estou castigado por uma situação dessas, portanto, também estou a pagar. Mas isto, é óbvio, que é um mal, que é enferma de muitos anos para trás, tem a ver com as condutas que não eram de qualidade e, obviamente, com essas alterações de pressão que vamos tendo, temos reventamentos constantes. estamos a agir nesse sentido com estudos já feitos e esperemos que haja agora a abertura de avisos brevemente para podermos, já está previsto, para podermos, pelo menos, reparar parte das condutas. Mas eu posso dizer mais que eu vivo naquela casa ao lado. Nos primeiros dois que a grande ativa funcionou lindamente. Há recebe, parabolas, pressão e tal. E depois, não sei se foi feita alguma alteração do sistema. Acho que eu tenho a impressão de que a água depois passou também a abastecer a aldeia de Pinovel e por essa razão e por essa razão eu deixei, portanto, de ter a ocasião e deixei, sequer, de corno no volta. E também sei que muitas das obras realizadas naquela zona de atletianos nos incos foram utilizadas por isto para alguém que conhece a situação e assistido para as obras foram utilizadas o tubagem não própria para aquela situação. O tubagem que reventa sistematicamente. e eu sou uma pessoa tanto atenta e interveniente e chamo constantemente quando vejo uma rotina ou quando vejo uma situação. Quer dizer, tenho esse papel. E sei que, de facto, há serviços que em tempos terão sido mal realizados por nós que não vi. Tem toda a razão. É assim, neste momento estamos a tentar minimizar esses prejuízos e agradecemos quando há preocupação cívica das pessoas de avisarem os nossos serviços. Eu também tenho que agradecer tanto ao dia direcção que depois também com alguma pressão com alguma persistência foi instalado um depósito mais alto mas mesmo assim o assunto não se resolveu porque é a água nas zonas mais baixas é consumida em excesso e aquele depósito que por vezes é exercido até pelos bombeiros se não for assim não é que eu vou parar. Iremos ter em linha de conta a sua informação que agradecemos. Pronto, estou aliado e ao dizer muito bom e ao lado e ao lado os assuntos a provarem e podemos dar por esse caso os valores do junho de ontem de outras pessoas orçamentais é 1.961.093.59 e no orçamentais 591.996.43 Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros e no orçamentais